Carlinhos Maia fez um desabafo poderoso sobre as críticas que recebe pelo seu estilo de vida e os altos valores que movimenta, e esclarecendo as dúvidas e alfinetadas que surgem constantemente sobre suas finanças. Em resposta aos comentários que questionam a origem do seu dinheiro, com especulações mais ligadas ao famoso tigrinho, Carlinhos revelou que a sua fortuna vem exclusivamente do trabalho nas redes sociais e do impacto que ele gera para as marcas com as quais colabora. Segundo ele, cada item que compartilha em seus stories e feed impulsiona vendas de forma impressionante, o que faz as marcas enxergarem um enorme valor em sua influência. Durante seu desabafo, o influenciador ainda revelou um detalhe surpreendente. Recentemente, ele recebeu uma oferta de uma marca que queria investir 10 milhões em um projeto com ele. Carlinhos, no entanto, rejeitou a proposta. O motivo? Ele sentiu que isso comprometeria sua liberdade criativa e o foco de seu conteúdo. Para Carlinhos, é importante manter a autenticidade e o relacionamento com seus seguidores, mesmo que isso signifique recusar uma grande quantia de dinheiro. Ele também disse que ama pagar impostos, pois enxerga isso como um reflexo de seu sucesso e da sua contribuição para o país. Por fim, Carlinhos Maia afirmou que, se quisesse, poderia ganhar muito mais, mas prefere trabalhar com marcas e projetos que realmente representem sua essência. É uma escolha que poucos fariam e que ele abraça com orgulho. A galera tem uma mania de ficar perguntando toda vez que saiu uma matéria sobre mim ou algo que eu tenha comprado, o povo fica dizendo... E é muita gente isso. De onde vem tanto dinheiro? O dinheiro dele vem do tigrinho. E não sei de que, não sei de que. Eu vou colocar uns aulas aqui para vocês... Ah, vou botar porque eu quero botar. É para se fuder. O Carlinhos, pelo sucesso da Gold, eles querem pagar o dobro que pagou nesses dois links que você estava fazendo, né? No caso, quer pagar mais 10 milhões. Aí você decidindo, com mais dois links, a gente fecha. Nesse caso, ficaria um link por semana, né? Dois dos shampoos e mais dois de outro produto que eles têm. Eles têm vários produtos, né? Ah, cara, agradece aí. Olha a minha resposta. Eles queriam pagar ainda muito mais do que eles já pagam. Olha a minha resposta. Eles são muito foda. E que bom que a parceria está sendo boa para eles, mas é muito dinheiro, mas não... Por enquanto, não. Porque senão vai diminuir meu conteúdo. Quanto mais links, boa para eles, mas... É muito dinheiro, mas não... Por enquanto, não. Porque senão vai diminuir meu conteúdo. Quanto mais links, mais diminui meu conteúdo. E aí, a publicidade não pode ser maior do que o meu conteúdo. Vamos segurando aí. Depois a gente conversa, mas agradeça. E diz que eu fico feliz que eles tenham... Que eles estejam tentando esse retorno. Que eles são excelentes em marca, tá? Mas por enquanto, não. Vamos ficar do jeito que tá. Eu já é perigo para diminuir o link, inclusive. Eu vendo tudo que eu publico aqui. E isso não é nem para vocês, que vocês são me conhecendo. Quando perguntarem de onde vem o dinheiro dele, não vem mais porque eu não quero. Eu fiz uma plataforma de jogos e tudo mais por seis meses apenas, né? E assim, fiz de uma maneira muito legal, como vocês viram. Mostrando mil vezes perdendo. Todo um... Bom, não importa. Mas parem de achar que meu dinheiro vem disso. Porque assim, eu tô há sete anos e toda marca que eu peguei até hoje sempre explodiu de vendas. Tá ligado? Pera aí. Então, tá aí a Receita Federal. Eu pago todos os meus impostos. Eu amo pagar impostos. Amo. Porque na minha cabeça, quanto mais você paga impostos... Imposto, não é imposto. Sei lá, eu sou o menor destino. Imposto. Quanto mais você paga imposto, significa que você tá ganhando muito bem. Então, eu não tenho pretensão nenhuma de sonegar absolutamente nada na minha vida. Porque eu ganho muito bem. Então, eu tenho que pagar muito mesmo. Se eu ganho muito, eu tenho que pagar muito mesmo. Acabou. Entendeu? Se vão fazer com o dinheiro, se o dinheiro vai pra anunciar, não me importa. Aí já é com a Justiça, já é com o Brasil, já é com o Presidente, já é com o Caralho A4, com o Prefeito. Então, de uma vez por todas, é... Pare de subestimar. E se eu quiser parar, foda-se. Porque, tipo assim, amor, pô, tem 5 milhões de pessoas que eu amo, esses crancos aqui, assistindo meus stories todos os dias. Então, de onde vem meu dinheiro? Justamente, várias milhares de pessoas que gostam de mim e compram um produto ou outro que eu coloco aqui. E compram muito, porque é muita gente. Então, como você viu aqui, só que eu tô vendo esse tipo de mensagem, eu poderia ganhar muito mais milhões do que eu ganho, o tempo todo. E mesmo assim, eu recuso muito. Então, quando eu comprar alguma coisa, quando eu estiver ostentando alguma coisa, uma joia, qualquer coisa, sabe o que é do meu trabalho. Tô roubando de ninguém, não. Entendeu? Então, e olha o que aparece aqui, você não faz ideia de marcas, de coisa, pra me ganhar dinheiro. Então, se eu quisesse ganhar dinheiro, todos os dias, ter um milhão de reais aqui, todos os dias eu teria. Entendeu? Mas nada acima do meu conteúdo. Então, toda vez que você... E agora eu tô falando pro membro público. Todas vezes que você vê alguém comentando isso, não devem tanto dinheiro, não devem tanto dinheiro, não devem tanto dinheiro. Tá aí a resposta. Que toda marca que eu pego, eu faço ela faturar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. E elas me pagam milhões. Nada mais justo. Esse é meu tamanho. Desculpa. Se eu sou grande. Eu não tenho culpa do fracasso de ninguém, cara. De ninguém. Não fui eu que escolhi a profissão de ninguém. Não tenho culpa se você ganha pouco. Desculpa. Entendeu? Quando eu tava me taxando de... De ridículo. De palhaço. Até hoje como fazem. E eu só na minha. Dizendo assim... Hum, hum, não sei. O burro sou eu, né? O analfabeto sou eu. Quando eu vi a internet se aproximando, eu disse... Eu vou cair de cabeça nisso. Porque tudo que é novo, é novidade. Então eu vou ser uma novidade. Então assim... Eu fico... Quando as pessoas me taxam de burro, de não sei o que, eu fico só... Tá bom. Então fico com raivinha. Peguei um pouco, porque não sei o que, aí... Não tem culpa não, amor. Será que o seu fracasso é o seu fracasso? Não é o meu, né? Vocês gostam, né? Seus safadinhos. Às vezes tem que escancarar assim, esfregar na cara. Isso é o mínimo. Se você mostrar todos os áudios aqui que eu recebo, se você mostrar todas as propostas, quanto eu já faturei com marcas, não sei o que. Não preciso pegar milhares de marcas, não. Pode botar duas na minha mão. Porque elas... Não precisa ter muitas, não. Pra mim, amor, que vale o meu conteúdo. Isso aqui é o meu facinho. Aí o dinheiro vem, que é uma consequência do meu trabalho. Vocês gostam, né? Seus safadinhos. Ai. É. Às vezes tem que escancarar assim, esfregar na cara. Isso é o mínimo. Se você mostrar todos os áudios aqui que eu recebo, se você mostrar todas as propostas, quanto eu já faturei com marcas, com não sei o que. Não preciso pegar milhares de marcas, não. Pode botar duas na minha mão. Porque elas... Não precisa ter muitas, não. Porque a minha mão equivale ao meu conteúdo. Isso aqui é o meu facinho. Aí o dinheiro vem, porque é uma consequência do meu trabalho. E assim, Carlinhos Maia fecha essa reflexão com um recado importante sobre o verdadeiro valor que ele dá ao que construiu. Para ele, dinheiro é resultado de trabalho e responsabilidade. Mas o respeito à sua própria autenticidade vale muito mais do que qualquer cifra. E é por isso que ele prefere manter seu conteúdo verdadeiro e próximo dos fãs, sem ceder a qualquer oportunidade que possa diminuir sua liberdade criativa. Enquanto alguns podem até questionar, Carlinhos segue focado no que realmente importa para ele, estar próximo ao público que o acompanha, trabalhando com marcas que agregam e inspirando quem o segue todos os dias. Afinal, autenticidade e honestidade são a marca registrada que ele escolhe manter. E é isso que ele entrega, sem filtros, nos stories e nos bastidores. Então, o que você acha dessa postura? O que você acha dessa postura? Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti